Quais são as 5 melhores iscas de superfície para você pescar tucunaré ali no lago de Itaipu na opinião da Pesca Esporte? Bom galera, separamos aqui 5 iscas que você precisa ter na sua caixa se você vai querer pescar tucunaré aqui na Itaipu com iscas de superfície Primeira isca, isca da Rebel, é a T10 Essa é um Jumping Stick, então é uma isca que funciona muito bem Além de ser um stick, ela salta para fora da água e se você quiser ainda trabalhar ela em uma subsuperfície se você trocar a garaté e colocar uma garaté um pouquinho pesada você ainda consegue dar uns toques e ela vir debaixo da água e daí pular para fora é uma isca curingona e as cores são realmente essas daqui, que a gente gosta e recomenda Outra isca é a Fire Stick da Intergreen Essa aqui já vem com garatéias boas e reforçadas você não precisa trocar ela e é um stick top Um dos mais barulhentos que a gente já conheceu aqui na nossa região é esse aqui, então se o peixe está querendo barulho está aqui ó, Fire Stick da Intergreen Outra isca, que já tem um rátalinho um pouco menor só que levanta muito peixe e que inclusive um parceiro nosso pegou um tucunaré de 60 cm, um amarelo de 60 cm está aqui ó, Top Gun 100 As cores, nós gostamos muito dessa cor verde limão mas depende muito, claro, do dia que você vai pescar Então se o dia está nublado você vai para uma isca com cores chamativas Se a tua água está suja você migra para cores mais fortes cores mais escuras como essa, o dorso aqui são cores mais escuras Agora, se está um solão e aquela água está limpinha e cristalina aí você pode pular para uma cor meio transparente com um perolizado com um metálico que vai refletir a luz do sol chama muita atenção também Sobre o rátalinho vai depender muito do dia que você está pescando Então, às vezes o peixe quer barulho às vezes o peixe quer menos barulho Então ó Tem muito menos barulho essa aqui do que essa aqui Então são variações aí de rátalinho e tamanho Sobre a garateia da Top Gun Recomendo trocar essas garateias Nós já temos vídeo no nosso YouTube nosso canal no YouTube que fala sobre como trocar as garateias Nós temos garateia da Loury nós temos garateia muito reforçada da Yara também São duas marcas muito boas que trouxeram garateias legais Agora se você quiser uma garateia ultra power reforçada tem as garateias da BKK também que são top Vamos agora para o meu xodó que é a Zigzarinha 90 A Zigzarinha 90 foi que me deu o meu segundo maior peixe aqui na Itaipu e já fizemos uma sequência de capturas de tucunarés grandes que nós temos o vídeo inclusive numa Zigzarinha cor bandeira do Brasil que garante muito peixe galera é uma isca acredito que de todas essas daqui é a mais barata custo-benefício dela é top garateia argola pitão estrutura dela já vem reforçado então é uma isca você não precisa mudar nada nela tem um rátalinho já mais bacana mais forte não é tão estridente como essa daqui as esferas são maiores então é uma isca top uma isca Zara padrão toquinho de ponta de vara vem fazendo um Z e por último mas não menos importante a Boni da Jacal nós temos a Boni Silent nós temos a Boni normal essa aqui tem rátalinho a Boni Silent não tem eu prefiro a com modelo com rátalinho porque eu já peguei mais peixe com ela então é a nossa opinião a Boni é uma isca japonesa desenvolvida inicialmente para o Black Bass só que se adaptou muito bem os pescadores brasileiros adaptaram ela muito bem a pesca de Tucunaré então tanto por exemplo a Jump Minnow é uma isca originalmente feita para Black Bass também e a Jacal também recomendo também trocar essas garateias são garateias um pouco mais reforçadas são com certeza mais reforçadas que a Jump Minnow mas eu recomendo você trocar porque na superfície normalmente o tamanho dos peixes são maiores então a hora que você que vai bater o peixe você tem que bater você vai ter que tirar ele da estrutura a Itaipu tem muita estrutura então nós estamos agora no ano de 2023 na metade do ano em junho o lago está cheio Itaipu passou por o Paraná passou por anos de seca então criou-se muita vegetação na margem muita grama muito capim e essa vegetação agora está toda inundada então você vem trabalhando uma isca de superfície com um metro de profundidade bate a raiz de uma planta que estava ali e que agora a água cobriu então agora não está dando para brincar muito com garateia capricha na garateia que você for escolher claro obviamente sempre pensando no peso da sua garateia essas e outras informações estão aqui no nosso canal no Youtube no nosso Instagram e para quem quer vir na loja comprar essas iscas e pegar essas e outras dicas fica aí na rua São Paulo número 2150 aqui em Cascavel e a gente tem o site que é o pescaesporte.com.br para você comprar e receber na sua casa arruin Amor imótena